MÚSICA 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 Alguma vez você já deve ter sonhado em se encontrar do outro lado da tela, enquanto assistia ao seu filme favorito. Imaginando passear por ruas pitorescas de uma cidade mágica, vivendo em um castelo, ou em uma floresta encantada. MÚSICA 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 Veja agora, alguns lugares reais que foram locação de filmes. MÚSICA 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 O cenário desse filme de animação é baseado em paisagens reais das ilhas havaianas. Várias cidades pequenas serviram como inspiração para o desenho animado. MÚSICA MÚSICA No filme você pode sentir a beleza desses lugares. MÚSICA 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 Mas em outros, você pode ver o problema econômico que existe naquela região. MÚSICA MÚSICA Você deve se lembrar desse maravilhoso vovô. Que depois da morte de sua esposa cumpre sua promessa. E inicia uma longa jornada em busca de uma fantástica cachoeira. E essa cachoeira existe. E fica na Venezuela. É a cachoeira mais alta do mundo. Com mais de 980 metros de altura. Os criadores do filme visitaram o local. E os lugares próximos. Para que essa maravilha fosse desenhada tão real quanto possível. MÚSICA MÚSICA O castelo real sobre esta garota de cabelos compridos. É uma fortaleza localizada na França. O pitoresco castelo foi construído no século 8. Está protegido por todos os lados pelo mar. E existe apenas um ponto de entrada que conecta a ilha com o continente. MÚSICA Todos visitam a ilha. Que ficam curiosos para conhecer este extraordinário castelo. MÚSICA O castelo do príncipe Eric que estava apaixonado pela Ariel. Também existe na vida real. Esse castelo está localizado na Suíça. Na cidade de Genebra. A única diferença é que no filme ele está próximo ao mar. Enquanto o castelo real está às margens de um lago. Com o passar do tempo essa fortaleza foi a residência de uma nobre família. E até mesmo uma prisão. Mas desde o século 19 funciona como um museu. Esta fortaleza foi desenhada com base no castelo que fica em uma colina no sudoeste da Alemanha. Ele foi construído pelo rei Luís II. Em homenagem a um famoso compositor alemão. Quando os criadores do desenho viajaram para a Alemanha e viram o castelo. Eles ficaram impressionados com a beleza. E com a sua atmosfera romântica. Eles gostaram tanto do que viram. Que o castelo virou o logotipo da empresa. MÚSICA Nesse famoso palácio do desenho animado. Reside o sultão Agrabah. E a princesa Jasmine. Você pode ver que se trata de uma das sete maravilhas do mundo. O imperador Shah Jahan. Construiu este mausoléu em memória de sua amada esposa. Está localizada em Agra. E foi construído inteiramente em mármore rosa e branco. A beleza das torres. E dos lindos jardins. Se encaixam perfeitamente nesse desenho animado. O que você vê na imagem é um posto de gasolina em um restaurante com estilo único. Ele foi construído em 1936. E este lugar é retratado como pertencente ao personagem Ramon do desenho animado. Além disso. A cidade em que os eventos acontecem está localizado na rota 66. O diretor do filme se inspirou neste lugar. Quando ele passou nessa localidade com a sua esposa e filhos. Este parque nacional está localizado no norte da Tanzânia e a sudoeste do Quênia. Na África Oriental. Ele é conhecido por sua grande população de leões. Diferentes espécies de plantas e animais. Enfim. Ele possui tudo o que você precisa para ter um desenho animado de sucesso. Além disso. Muitos argumentam que este rochedo foi copiado de uma rocha similar que está localizado no parque. Mas na verdade não é bem isso que aconteceu. Os animadores tiveram várias inspirações de diferentes partes do parque. Eles criaram um local irreconhecível. Mas ao mesmo tempo algo único para um dos mais famosos personagens do desenho animado de todos os tempos. Para a criação da cidade de Atlantis. Os animadores estavam procurando uma estrutura antiga e a encontraram na Ásia. Este é o templo de Angkor. Que foi construído no século 12. Os artistas combinaram diferentes estilos de edifícios. E desta combinação surgiu a cidade de Atlântida. Uma antiga e avançada civilização. Que tem tantos séculos que é um mistério para os pesquisadores. A princesa é o principal personagem deste filme animado. A menina que tem poderes mágicos, fica preocupada com tudo que ela toca em sua vida. Portanto, o castelo onde ela mora é feito inteiramente de gelo. As ideias para a decoração do cenário foram inspiradas em um hotel de gelo que existe no Canadá. A propósito, a igreja onde ocorreu a coroação também é real. Ela fica em uma cidade localizada na Noruega. E aí 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 Tchau, tchau.